Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da Pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Esse é o Nicomédias Felício. Sou eu, eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Vem comigo, não me abandone, quarta-feira, 28 de junho, 30, não é, Lamonê? Esse mês? Vai até 30, né? Faltando dois dias aí, pá, o junho ir embora. O maio é que demorou, o junho foi bem rápido, eu achei, não foi, diretor, rápido? É, 28 de junho, 2023. O junho já acaba essa semana, então, mãe? Acaba, amanhã é quinta, 29. Sexta-feira, dancinha, 30, acabou junho. Sábado eu não venho aqui? Não, sábado não. E o BG já está no ar, com imagens ao vivo, nas lentes dele, o Wellington Cunha, Lírio dos Vales, chamado assim por mim. Rapaz, rapaz, olha, mostrando a lagoa do bairro Jardim Pérola e ao fundo, mas que imagem, rapaz! Você que tá em casa, não tem um quadro da Vituruna, faz essa foto agora aí, ó! Olha, o Wellington Cunha tá aqui dando essa chance. Você vai ter a Pedra Negra, esse patrimônio, esse presente que a natureza nos deu, né? Obrigado, papai do céu, por ter nascido aqui em Valadato, onde tem essa beleza natural. E a lagoa, é! O Wellington Cunha só não consegue mostrar pra você de casa o jacarezinho que tá escondido, tá frio, né? O Lacoste, olha lá! Viva Jardim Pérola, viva a Vituruna, viva o Wellington Cunha, o Balanço Geral! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando o bairro Vila Bretas, aí! É nesse momento que o senhor tem brilhado, viu, meu diretor? Domingo, eu estava no mercado, o moço olhou pra cima e falou assim, pergunte o seu diretor, o que vai acontecer com aquelas nuvens ali? Eu tinha aprendido, né? Falei, não, aquelas nuvens ali estão acompanhadas pelo sol. Essas aí é o que, meu diretor? Nuvens abertas pelo sol. Muito bom, eu tô aprendendo cada coisa aqui. Trinta e dois graus de temperatura, faz frio, mas tá quente, eu não tô entendendo mais nada, né? Hein? Tá frio demais de madrugada, misericórdia. Porque de madrugada tem nu... Eu não fico vendo nuvem de madrugada, não. Ó, você que tá acompanhando o Balanço Geral, depois você manda mensagem pra mim no WhatsApp aqui, viu, falando se tá frio aí na sua região. É, porque eu acho que eu tô sentindo frio, ela ainda conta. Tem alguma coisa errada comigo, é. Umidade relativa do ar, varia de 55% e 97%. Vem comigo, que tem informação no ar. É, e o Balanço tá cheio, ó.